Aplausos 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 Pensa nos meus braços, de uma boirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou calvoia, tiro o passo, nem nesse é o braço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou calvoia, tiro o passo, e juntos vamos ficar. Ó cara lida dá-me cá no braço, vencer do compasso do meu coração. Linda menina, linda e não de casa, aceito um beijinho, não digas que não. Linda menina, linda e não de casa, aceito um beijinho, não digas que não. Posso ver as vossas palmas em cima? 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 6 Obrigado кстати! Foi um prazer잖아요! Obrigado! Oh, cara, vida, dá-me calma, abraço, vencer do compasso no meu coração Linda menina, detém-meu o regaço, aceito o beijinho, não digas que não Linda menina, detém-meu o regaço, aceito o beijinho, não digas que não Oh, cara, vida, dá-me calma, abraço, vencer do compasso no meu coração Linda menina, detém-meu o regaço, aceito o beijinho, não digas que não Linda menina, detém-meu o regaço, aceito o beijinho, não digas que não Obrigado para a minha equipe técnica, só o nosso bom evento, Nuno Barbosa, um abraço amigo, o meu amigo, um abraço Um abraço para a minha equipe técnica para todos, na bateria está o José Alberto No baixo está o Bruno Vassalpe No acordeiro está o Cristiano Martins Na guitarra solo, Filipe Fernandes Guitarra acústica, José Ricardo No violino, está o Leandro Salazar Pedal steel, banjo, gabaquinho, Duarte Antunes O maestro da banda está no piano, Adriano Leite Na minha direita, a Marne Na minha esquerda, a Cláudia Na minha esquerda, a Rute Na minha direita, o Padre À minha frente À minha frente Aquele que é considerado o melhor público do planeta É importante Eu vou pedir uma direita Cielo, Cielo, Cielo E na minha esquerda, say Cielo 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 Mundo Mundo Município Famolicão Na pessoa do seu precedente Muito obrigado! Mário Passos, uma salva a todos para vocês, para toda a vossa organização maravilhosa! A todos, a todos aqueles que estão no stand, vou passar lá para tirar uma foto e dar um beijinho a todos, ok? Até já! Boa noite! Tchau! Até já! Nós estamos ali, olha! A gente tem condensão! Até já! Vem, 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 vem! 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 O que é isso?